Tudo o amor da vida, eu sei, meu bem, fica sempre a minha vida, com você esta hora. Tudo o amor da vida, eu sei, meu bem, fica sempre a minha vida, com você esta hora. Alegre, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alegre, vamos lá. Alegre, vamos lá, vamos lá. Alegre, 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 vamos lá.